Duas ofertas incríveis, Aliança Multimarcas com o nosso querido Caetano. Começamos com essa EcoSport, Caetano. É isso aí, Juninho. Uma EcoSport 2006 completa de R$ 22,990 para apenas R$ 19,990. Tem mais! Uma Peugeot 2005 completa, hein? Essa com apenas R$ 13,990, tabela R$ 15,990, hein? Todo o estoque abaixo da tabela Aliança Multimarcas, o endereço e o telefone aqui na sua tela. Aliança Multimarcas. A chapa é um bom negócio, vem pra cá.